A décima nona legislatura, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.022 de 2021, publicado no DL de 8 de 10 de 2021. Mensagem número 9.3943 de 22 de 2021, do senhor Jonathan Avelar de Oliveira, denunciando indícios de venda indevida de CNH. Protocolo MPMG 2008-2021, 48-411. A presidência informa que foi designado a senhora deputada Beatriz Sequeira como relatora do Fiscaliza Mais. O presidente acusa-se de venda as seguintes proposições do primeiro turno, das quais designou como relatores os deputados mencionados projeto de lei 3.382, 3.391, 3.392 e 3.421, deputado João Magalhães e 2.809, barra 2.021, deputado Raul Belen. Sobre a mesa de requerimento de autoria do deputado Roberto Andrade, que requer que o PL 2809 seja apreciado em último lugar. Em votação, requerimento à senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.382, 2021, em primeiro turno, fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos de servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2000 e 2021. Autor, Tribunal de Justiça, relator João Magalhães. Parecer, para o primeiro turno, o projeto de lei 3.382, 2021. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos de servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2020 e 2021. Publicado no DEL de 15 de 12 de 2021, foi o projeto distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça e de Esquilização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela juridicidade e funcionalidade da gradada materna, a forma substitutiva do número 1 que apresentou. Compete a esta Comissão de Administração por pronunciar-se quanto ao mérito da proposição, conforme dispõe o artigo 102, inciso 1º, Regimento Interno. A revisão anual dos vencimentos dos servidores constitui uma luta histórica dos servidores públicos estaduais e já está prevista no ordenamento jurídico vigente. Também é importante lembrar que o artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece os princípios norteadores da administração pública, dentre os quais há eficiência. Desta forma, a proposição, além de conferir efetividade aos comandos constitucionais, valoriza os servidores do Poder Judiciário Estadual ao aperfeiçoar o seu regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público. Por fim, entendemos que o substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aprimora o projeto ao atualizar o valor do padrão PJ01 em decorrência da aplicação dos índices de revisão e ao indicar a quem se aplica a norma pretendida em consonância com a reforma da Previdência. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 13.382, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos e cessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Suspendo a presença de sessão por um minuto. Deixa eu te falar. Eu vou ligar para o Gérgio, eu venho aqui, me sento com ele e converse. Deixa eu te explicar quem quer. Nós não podemos... ...público do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e da outra providência. Esse projeto é de autoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e relatoria a ex-presidente. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.391 de 2021. Presidente. De autoria do Defensor Público do Estado de Minas Gerais, encaminhada a esta Casa por meio do ofício nº 8.391, a proposição dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos provendo dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios proventos dos membros da Defensoria Pública do de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e da outra providência. Publicada no Diário do Legislativo, de 15 de dezembro de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública e Discalização Financeira Orçamentária, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Aprovada a Comissão de Constituição de Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 138, combinado com o inciso I, do artigo 102 do Regimento Interno. Presidente, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.391 de 2021, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Em discussão, pode ser. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, meu querido. Presidente, eu pedi para discutir essa matéria, porque eu quero aqui mandar aqui, não vou falar aqui um recado, não, presidente, mas fazer aqui um pedido de reflexão ao defensor público-geral do Estado. Doutor Gério, não é a primeira vez que eu pergunto ao senhor e aos demais defensores públicos de Minas Gerais, qual o modelo que os senhores querem de remuneração? Qual o modelo que vocês querem de ter a correção salarial dos seus vencimentos? Deputado Raul Belém, queria que V. Exª prestasse atenção um pouquinho, porque os colegas deputados aqui, nós já fizemos uma intervenção antes de chegar no tema. Eles querem o melhor dos dois mundos. Essa revisão dos poderes que aqui se encontram são de servidores públicos. E a Constituição da República, ela trata isso de forma diferenciada, em dois artigos distintos, 37 e 39. Uma coisa é servidor público, outra coisa é membro de poder. Sabe por quê, deputado Raul Belém? Os deputados estaduais e os deputados federais estão há sete anos sem revisão da inflação. A nossa remuneração hoje, que é de R$ 25.322, deveria ser hoje R$ 37.500. Deputado, por que o senhor está falando isso? Porque a inflação do IPCA, a ferida de janeiro de 2015 a dezembro de 2021, é de R$ 50,75. Mas nem por isso, deputado Raul Belém, nós tivemos qualquer revisão nesse período. Então, nós estamos com o salário defasado em R$ 50,75. Aí, a Defensoria Pública, em 2014, se eu estiver equivocado a minha, a nossa consultoria me corrija, por favor, ou me oriente, não sei se foi emenda 80 de 2014, deu à Defensoria o status de poder, de órgão autônomo igual ao Ministério Público. Mas como é feita a remuneração e a correção dos membros do Ministério Público? Subsídio, e é feita atrelada por lei orgânica nacional. O que acontece com a nossa Defensoria? A Defensoria nossa, ela quer o melhor dos dois mundos. Quando tem revisão geral para servidores, ela está na mesma toada, Sandro. Ela quer também. Quando tem para os membros do poder, deputado Raul Belém, eles também querem. Sabe para quanto, deputado Raul Belém, está indo o salário inicial de um defensor inicial de carreira em Minas Gerais? Está saindo de R$ 23.102 para R$ 30.372. R$ 30.372. Agora, sabe qual é o percentual? 31%. Ou seja, para o servidor, 14%. Para os membros da Defensoria, 31%. Olha, gente, que mundo é esse? Doutor Gério, defensor público geral, Eu já disse para o senhor aqui em outras duas ocasiões, vou repetir, o senhor tem que escolher o modelo que o senhor quer. O senhor quer viver como membro de poder ou o senhor quer como servidor? Aumento toda vez que vem para o servidor os membros do poder ou os membros da Defensoria. Estou dentro. Como diz aí a linguagem mais jovial, estou dentro. Aí é o melhor dos dois mundos, deputado João Magalhães. Eles querem o céu e a terra. Esse modelo híbrido não pode perdurar. E a missão de fazer essa correção é de deputados e deputadas. Nós não podemos deixar passar uma excrescência como essa. Esse momento não é um momento de fazer revisão para membros da Defensoria. Mas sim para servidores, como é o caso do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e vai ser da Assembleia. Pergunta se o presidente da Assembleia vai mandar projeto de lei para fazer a revisão do subsídio dos deputados e deputadas. Não, porque essa revisão é de servidores. Então, presidente, eu só queria esclarecer aqui o meu ponto de vista. O modelo híbrido defendido pela Defensoria Pública é maravilhoso. Doutor Gério, estou pedindo vista ao projeto de lei e já estou apresentando, ou já apresentei, tem que conferir com a minha assessoria, o emenda em plenário. Sabe para quê, deputado Raul Belém? Quem tem que fazer essa correção somos nós. Já que o doutor Gério não teve o zelo, o cuidado de entender que nesse momento não é revisão de membros da Defensoria, e sim de servidor, e veio com a boca, com a goela desse tamanho, porque quem é que vai ter aqui 31%? Qual servidor? Nem a polícia. Nem a educação, nem saúde, nem segurança, ninguém. E eles vão ter de uma vez só. E eu não estou falando de servidores da Defensoria. Aos servidores, Raul Belém, está previsto 14%. Para o... Para o... Para o Defensor Público de Classe Inicial, 31%. Olha, será que é só eu que me espantei com isso? Será que é só eu que estou vendo que eles estão navegando no modelo híbrido em Bonaparte? Não pode, deputado João Magalhães. E quem corrigir, somos nós. Somos nós que tem que dizer para eles, olha, qual o modelo que você quer? Você quer o modelo de reajuste de servidor, ou o modelo de membro da Defensoria? Qual é o modelo que os senhores querem? Porque se fosse assim, então, eu vou falar com o presidente da Assembleia, manda um projeto aqui para... de resolução da mesa, prever os membros, 31, para os deputados. Olha que maravilha. Mas não, não pode, porque não é hora da revisão dos deputados. Nós temos que esperar, da forma que é feita a revisão nossa, que primeiro tem que ser Brasília. Agora eles não. Eles estão nadando no melhor dos dois mundos. Olha, agora é revisão de membro de poder. Estou dentro. Agora é de servidor. Estou dentro. Servidor, 14. Classe inicial nossa, 31%. Então, presidente, eu fiz questão de vir aqui hoje, substituindo o colega deputado Gleickon Franco, para dizer que nós não podemos deixar esse projeto tramitar sem uma posição do defensor-geral. Uma posição séria. O senhor escolhe. O senhor quer ser membro de poder, ou o senhor quer o tratamento de servidor? A escolha é do senhor. Porque eles já têm autonomia, presidente, de encaminhar o projeto de lei para a Assembleia. Eles já têm autonomia, presidente, financeira, orçamentária e administrativa. Qual o modelo que eles querem? Bem-previver. É? Então, eu peço vista, presidente. E já lhe adianto. E adianta o doutor Rogério, que se ele estiver nos assistindo, ou se ele pedir o assessor para acompanhar, que o meu, a minha emenda, já está em plenário, para que a gente possa sentar e discutir qual é o modelo que eles desejam. Essa casa tem o dever, dever de chamar a Defensoria e falar, olha, escolhe o que vocês querem. O melhor dos dois mundos não é possível, porque não é possível para deputado, para promotor, para juiz, para desembargador, para procurador. Não é possível. Enquanto isso, as categorias de servidores do Executivo, Saúde, Educação, Segurança, morrendo de fazer manifestação, morrendo na pandemia, morrendo no trabalho, para ter uma revisão geral de 10,06. É uma vergonha para esse governador Gormilzema. Peço vista, presidente. Obrigado. É regimental vista concedida. A matéria continua... Ah, já passou. Com o pedido de vista, encerra essa discussão. Projeto de Lei nº 3.392, de 2021, em primeiro turno. Fixa o percentual relativo aos anos 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, relatoria desse presidente. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.392, de 2021. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em empívio fixa o percentual relativo aos anos 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. Publicado em um diário legislativo de 15 de 2021, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Administração Pública e Ação Financeira e Orçamentária. Aprovada a Comissão de Constituição de Justiça, vem a matéria agora a essa comissão para receber, nos termos do artigo 8.8, combinado com o inciso 1º do artigo 102, do agimento interno. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.392, de 2021, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela ordem. Em discussão, parecer. É porque eu queria só fazer uma ressalva. No projeto anterior, V. Exª encerrou a discussão. Não está encerrado. Ah, ok. Então não está encerrado. Obrigado, presidente. A discussão continua a reunião seguinte. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.420, de 2021, 1º turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos 2021 e 2022. Autor, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relator e ex-presidente. A nossa Assembleia não veio, não? Assembleia não veio, não? Nada mesmo. Aparecer para o primeiro turno, projeto de lei 3.420, de 2021, de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos 2021 e 2022. Publicado em DL 16 de 2022, foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Prelimarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu pela sua juridicidade Constitucionalidade e Legalidade, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este óculos legiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno. Pelas ações expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.420, de 2021, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência dos trabalhos, ao excelentíssimo senhor vice-presidente da comissão, deputado Duarte Bixi, para votação de projeto de lei de minha autoria. Tem, vossa excelência, a palavra. Projeto de lei 3.300... Não, projeto de lei 2.809, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça o imóvel que se especifica de autoria do deputado João Magalhães, relator, deputado Raul Belém. Falamos se o relator está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator. Projeto de lei 2.809, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a área de 4.700 metros quadrados a ser desmembrada do imóvel onde funciona a unidade do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no município de Manhú Mirim. registrado no cartório sobre o número 11.037 da comarca de Manhú Mirim. O parágrafo do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção do foro da comarca de Manhú Mirim e o artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Em sua justificação, o autor indica a necessidade de novas instalações para o referido órgão jurisdicional tendo em vista que o espaço físico atual não comporta as demandas do órgão e não oferece as condições necessárias de segurança e salubridade. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferência de domínio de bens públicos ainda que na forma de doação da administração direta para autarquia e vice-versa deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o artigo 76 da Lei Federal que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação além da subordinação ao interesse público para os órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Quanto à propriedade do imóvel, objeto da doação pretendida esclareceu que este pertence ao Departamento de Edificação de Estrada e Rodagem de Minas Gerais que deve figurar como parte da autorização para alienar o bem. Em acréscimo, explicou que o TJ de Minas, como órgão integrante da administração direta do Estado, não detém autonomia patrimonial, não podendo figurar como parte donatária. Assim, o imóvel deve ser doado ao Estado, mesmo que seja utilizado para a instalação do fórum da comarca de Maiomirim. Ademais, considerando o memorial descritivo da área que se pretende alienar, apresentado pelo autor da proposta, esclareceu que a área total constante da proposição original precisava ser retificada. Portanto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 com a finalidade de corretamente identificar as partes do contrato de doação que se pretende autorizar. Corrigir a descrição do bem a ser alienado, incluir anexo referente ao memorial descritivo da área a ser desmembrado e adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a proteção do interesse coletivo é princípio da observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, preponderam que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do bem objeto da matéria e exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade a ser dada ao imóvel otimiza a utilização do espaço público com a instalação do fórum da comarca de Maiumirim, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.809, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência, relator. Está em discussão, Projeto de Lei nº 2.809, de 2021, de autoria do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o imóvel que se especifica em discussão, não há oradores escritos, em votação. Srs. deputados, Srs. deputados, que a prova permaneçam como se encontram, está aprovado e devolvo a presidência dos trabalhos ao ilustre presidente, deputado João Magalhães. Só vou ler aqui, dois minutos. Presidente, eu quero fazer a declaração de voto. Eu vou suspender a presença de sessão por dois minutos. Nós também queremos registrar e agradecer a presença e nos acompanha remotamente, deputada Laura Serrano, deputado Carlos Pimenta, deputado Zé Reis, deputado Ulisses Gomes e deputado Mauro Tramonte. Passa-se a terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos e serão pautados para a próxima reunião. Requerimento 11.595, requerimento 11.597, Requerimento 11.604, 11.605, 11.615, 11.618, 11.619, 11.620, 11.621, 11.622, 11.623, 11.624, 11.625, 11.626, 11.627, 11.628, 11.629, 11.630, 11.631, 11.632, 11.633, 11.635, 11.636, 11.637, 11.644, e 11.712. 11.712. Os requerimentos estão à disposição de todos os deputados que, assim, desejarem tomar conhecimento do TO e serão votados na próxima reunião. Para a declaração de voto, concedo a palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Eu quero, nessa declaração de voto, presidente, no momento que nós votamos, proposições importantes que foram negociadas e conquistadas por sindicatos dos diversos poderes, como, por exemplo, seja o SMIG, em que eu estive com a direção da entidade na semana passada, e agora nós votamos o projeto de lei de reajuste dos servidores do Tribunal de Justiça. Eu quero fazer um apelo para que o governo do Estado saia dessa intransigência e faça a negociação com os servidores estaduais. Nós estamos hoje com uma greve declarada dos docentes da Unimontes, uma greve votada dos servidores da saúde, uma greve em curso, deflagrada neste dia 9 de março, dos trabalhadores em educação da rede estadual, servidores do IPSENG, que realizaram paralisação à Assembleia, estão mobilizados. Enfim, essa semana de mobilização dos servidores, essas mobilizações demonstraram que a tática do governo de enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei fazendo a recomposição da inflação de um ano, dos três anos até agora do governo, sem conversar, sem mediar, sem negociar com as entidades representativas do funcionalismo, que essa tática não deu certo, porque as mobilizações, as paralisações, as greves iniciaram após a tática do governo de, desconhecendo as entidades sindicais, desconhecendo a representatividade de cada uma, desconhecendo os indicativos de greve, a educação, por exemplo, notificou o governo de que a greve começaria no dia 9, na semana passada. E, da semana passada até o dia da Assembleia, o governo nada fez. No caso da educação, nós temos uma legislação própria que nos garante os reajustes que são vinculados à política de reajuste do Fundeb, que, no governo Zema, aumentou o recurso de Fundeb em quase 40%. Então, não dá nem para usar o discurso de que não tem dinheiro, de que está fazendo um grande sacrifício. Educação, assim como saúde, tem recursos vinculados. Só do governo Zema, os reajustes devidos do piso salarial são de 4,17%, 12,84%, e, nesse último ano, agora, para 2022, 33,24%. Estou falando de índices de reajuste do piso salarial do governo Zema. Não apresentou uma proposta, não apresentou uma mediação, não apresentou contraproposta, não apresentou um cronograma, não apresenta nada. Não apresentar nada, fingindo que não existe greve, não existe mobilização de servidores, não vai resolver. Os servidores não vão paralisar as suas mobilizações, porque o governo os ignora. Então, é uma situação péssima. O governo, ao mandar a recomposição da inflação, mandou de um ano, tem uns outros anos, do próprio governo Zema para a revisão geral de remuneração. Então, quero deixar aqui um apelo. Estamos aqui com líder do governo, que participa da nossa comissão de administração pública. A situação é grave, precisa de resposta. Professores universitários, corpo, a carreira docente de nível superior, o vencimento básico é inferior ao salário mínimo. Isso é constrangedor, isso é vergonhoso. O governo não apresenta nada, no caso dos docentes da UENG e da Unimontes, a incorporação de gratificações que existem e que, portanto, estariam mais avançados no sentido de contemplar e melhorar a carreira desses profissionais. Mas não apresenta proposta nenhuma. Estou fazendo esse alerta, já fiz muita luta como dirigente sindical aqui na Assembleia. Ignorar os servidores mobilizados não é o melhor caminho. Os servidores não aceitarão, e as servidoras não aceitarão essa omissão em relação às suas lutas específicas e em relação às suas mobilizações. Não adianta judicializar, não adianta nenhuma tática, porque é impossível que esses servidores fiquem sem resposta. Então, quero deixar esse apelo para que o governador reflita, mude seu comportamento e apresente uma negociação às categorias que estão em luta mobilizadas, têm suas pautas específicas de reajuste, recomposição e carreira, para que nós possamos avançar nessas questões. Essa foi uma semana de grande mobilização de todo o funcionalismo público estadual. É impossível ignorar essa situação. Então, essa, presidente, é a minha declaração de voto. E, ao finalizá-la, eu quero fazer um segundo apelo, que eu espero que o governo esteja nos ouvindo. é um apelo que diz respeito a um espaço importantíssimo aqui da capital mineira, que é o Estadual Central. Todo mundo se referencia no Estadual Central, lideranças, gestores, importantes, estudaram no Estadual Central. Deputado Raul Belen, eu soube ontem que, de forma arbitrária, os vice-diretores do Estadual Central foram sumariamente exonerados. O governo do Estado está acabando com uma escola tradicional, culturalmente, socialmente, aqui para a capital, importantíssima para Belo Horizonte. Essa política de higienização, de afastar o povo, que hoje não tem o direito de se matricular em escolas da região central, ela, por si só, já é grave. Mas os ataques ao Estadual Central me surpreenderam muito. Fiquei muito assustada, vou dizer que arrasada, ao ter a notícia de que hoje o Estadual Central, a escola daquele tamanho, não contará mais com os vice-diretores. E, numa contagem, sumarem sala de aula na véspera de carnaval, reduzir o número de turmas, superlotando salas de aula para o pós-carnaval. Então, vou deixar um outro apelo, porque acho que a Assembleia é esse lugar da mediação, do diálogo, para que essas questões sejam resolvidas. É impossível a gente ver a destruição de uma escola com a tradição e com a importância do Estadual Central acontecendo em um governo que diz que valoriza a educação. Então, como é que é o discurso da valorização versus o discurso da destruição das nossas escolas e essa política de higienização? Porque o jovem da periferia, que pode trabalhar na região central, hoje não tem o direito de estudar nas escolas da região central de Belo Horizonte. Não tem outro nome para isso. É higienização. É impedir que o pobre, é impedir que o trabalhador, é impedir que o filho do trabalhador que não mora na região central da cidade tenha o direito de estudar nessas escolas. E, nesse caso, essa higienização, essa expulsão da periferia e do pobre das escolas aqui da região central não está acontecendo só com o Estadual Central, está acontecendo com várias escolas, de modo que o atendimento está diminuindo. E a gente está vendo fechar uma escola importantíssima. Pós-pandemia não deveria ser fechamento de escola, deveria ser mais escolas, mais condições para que as crianças e adolescentes pudessem estudar e recuperar todo esse período da pandemia de trabalho remoto. São essas as minhas considerações, presidente. Alguns apelos que eu espero que tenham sido escutados pela liderança do governo e que nós possamos mediar a solução dessas questões. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Nós, porém, anunciamos que a próxima sessão será na próxima terça-feira às nove horas e trinta minutos. Está encerrada a presente sessão. Saúde e paz para todos. Amém. Saúde e paz, porque nós estamos na guerra. O meu líder está aí, Aqui, ó. A CCJ não, né? Aqui, ó.